Vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça decide que empresário investigado por estelionato na venda de imóveis em Belém não poderá sair da comarca. No exercício da presidência, o vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, indeferiu o pedido da defesa para que fossem revogadas as medidas cautelares impostas a um empresário investigado por estelionato em Belém. Ele é acusado de vender imóveis em construção que nunca foram entregues aos compradores. Uma associação de moradores apresentou notícia crime alegando que diversas pessoas foram enganadas e perderam grandes quantias em dinheiro. De acordo com a investigação, o grupo liderado pelo empresário teria criado várias empresas de construção civil e iludido consumidores com a falsa promessa de entrega de imóveis. Ele é investigado por associação criminosa, estelionato, apropriação indébita e crime contra a economia popular. O juízo da primeira vara penal dos inquéritos policiais de Belém decretou medidas cautelares em dezembro de 2018, proibindo o empresário de se ausentar da comarca e do país sem autorização prévia. No recurso em habeas corpus submetido ao STJ, a defesa pediu liminar para revogar as cautelares, alegando o excesso de prazo das medidas sem que o empresário tenha sido indiciado ou denunciado pelos fatos apontados como criminosos. Ao analisar o pedido, o ministro Jorge Mussi destacou trechos do acordo do Tribunal de Justiça do Pará, que rejeitou o pedido de revogação das medidas cautelares. Segundo a Corte Estadual, as peculiaridades do caso e a pandemia da covid-19 dificultaram a conclusão das investigações, o que justifica a manutenção prolongada das medidas. Para o ministro, não há flagrante ilegalidade no acórdão que autorize a interferência do STJ nesse momento processual. O recurso ainda será julgado pela sexta turma, mas não tem data marcada.